O que é um time auto-organizado ou auto-organizável? Você vai ver essas duas nomenclaturas aí dentro do Scrum Guide. Meu nome é André Ali Ribeiro e esse é mais um episódio do Decifrando Agile. Já indo direto ao ponto, um time auto-organizado é aquele time que escolhe a melhor forma pela qual vai executar o seu trabalho. Ou seja, ninguém de fora da equipe fica ali micro-geniciando, fica no cangote de cada um dos membros da equipe para vigiar, para ver se a coisa está sendo feita do jeito A ou do jeito B. Não fica dizendo que a tarefa A tem que ser feita pelo fulano, a tarefa B tem que ser feita pelo ciclano. Nada disso. Não existe micro-geniciamento. A equipe é autônoma, ela é responsável, ela é madura o suficiente para definir como vai executar o seu trabalho. Agora, significa que isso é uma bagunça completa? É uma anarquia? É uma zona total? Não. Não é também. Apesar da equipe ser autônoma, de ser auto-gerenciada, existe ainda o papel de algumas lideranças ao redor da equipe. Duas lideranças bem conhecidas dentro do Scrum são a liderança visionária do Product Owner e a liderança servidora do Scrum Master. Começando pelo PO, o Product Owner. Se por um lado a equipe define como que vai executar o seu trabalho e ela tem total autonomia para isso, é o PO, é o Product Owner que define a visão do produto a ser construído. Então ele, de certa forma, de certa forma não, ele é quem define o que vai ser construído. Claro que ele faz isso em conjunto com a equipe de desenvolvimento e também com o Scrum Master, mas define qual é o objetivo para essa próxima sprint, quais são os itens de backlog que vão ser implementados. Mais uma vez, essa definição é conjunta com a equipe porque ela também tem que garantir que ela não vai receber, entre aspas, mais trabalho do que ela dá conta de fazer numa determinada interação, numa determinada sprint. Ninguém pode forçar a equipe a se comprometer com algo que ela não dá conta de fazer. Mas do ponto de vista estratégico, da visão do que é mais importante, quem define isso é o Product Owner. Na mesma forma, existe uma outra liderança também do próprio Scrum Master, que reforça alguns limites, algumas regras que têm que ser seguidas relativas ao framework Scrum e também serve a equipe, ajuda a equipe a eliminar os empreendimentos, a eliminar as dificuldades que podem aparecer pelo caminho e também ajuda não só a equipe na conclusão desse objetivo da sprint, mas também ajuda a equipe a crescer tanto individualmente, cada um dos seus membros, quanto também a equipe como um todo, a equipe enquanto equipe. Então, equipe auto-organizada tem autonomia, ela define como vai executar o seu trabalho, se for um projeto de software, por exemplo, qual API que vai ser utilizada, qual linguagem de programação que vai ser utilizada, qual banco de dados que vai ser utilizado, como é que nós vamos implementar determinada funcionalidade, isso tudo é decisão, é coisa do time de desenvolvimento. Mas não é uma anarquia completa, ela trabalha dentro desse contexto, desse ambiente, dessas duas lideranças que são pautadas aí, tanto pelo Product Owner, o líder visionário, e também o Scrum Master, o líder servidor. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.